Reaquecer o comércio e movimentar a economia. Esses são os objetivos da Semana Brasil, que começa nesta quinta-feira, 3 de setembro. É a segunda edição do evento. A Semana Brasil começa nesta quinta-feira, dia 3. O tema deste ano é vamos em frente com o cuidado e confiança. E o principal objetivo é unir todo o comércio e varejo do país para celebrar a retomada com segurança da economia e dos empregos. Em 2019, mais de 14 mil empresas participaram da Semana Brasil. De acordo com uma pesquisa da EBIT News, as vendas online durante o período cresceram 41% em relação ao mesmo período de 2018. O varejo também registrou crescimento. Foram 11,3% a mais de movimentações, segundo o levantamento da Cielo. A expectativa do governo é de que o evento em 2020 traga resultados ainda melhores. É bom lembrar que todas as normas de segurança e saúde deverão ser tomadas pelas empresas participantes. Mais informações estão disponíveis no site gov.br.semanabrasil.